A empresa tem responsabilidades enormes e tem que responder pela sua responsabilidade nessa tragédia sem precedentes na história de Minas e acho que do Brasil, porque não alcança apenas Minas Gerais. O que nós temos agora é que tomar providências objetivas, como, por exemplo, fazer com que as multas impostas pelo Ibama não acabem indo para um fundo que amanhã vai ajudar a fazer superávit. Elas têm que ir para as vítimas. Existe um projeto do senador Anastasia que faz com que o dinheiro das multas vá diretamente para a recuperação, seja dos imóveis, das casas, sua reconstrução, seja da própria vida dessas pessoas com emprego, com novas atividades econômicas, com a qualificação dessas empresas. Nós temos que tirar essa intermediação. Essa é a questão que eu diria hoje pontual, que mais me preocupa, porque nós estamos vendo um conjunto de ações, multas sendo aplicadas. Eu não estou vendo lá em Mariana ou em outras cidades do Rio Doce as pessoas tendo a perspectiva de que esse dinheiro, daqui a 15 dias ou daqui a um mês, vai estar lá botando um tijolo nas casas, um telhado na casa dessas pessoas e o mínimo de tranquilidade para que elas possam reorganizar as suas vidas. O nosso foco, e o senador Anastasia está hoje, inclusive, em Mariana, ele que é presidente de uma comissão que nós criamos no Senado, para conjugar todas essas ações, dar elas um ordenamento, dar elas consequências. O nosso esforço é para que todos os recursos das sanções que a empresa estiver recebendo sejam investidos nas pessoas que foram vítimas desse acidente e, obviamente, na recuperação da flora e da fauna de toda a região.